Olá, amigos da TV Mundo Maior! A Paula nos envia um e-mail com algumas dúvidas sobre se deve ou não contar para a avó, que já está numa idade avançada, que o neto desencarnou. Será que omitir uma aparente má notícia de um idoso, de uma criança ou de alguém que está aduentado é aconselhável? André, o primo da Paula desencarnou há algum tempo, ele foi assassinado e a família não contou para a avó. E ela quer saber como lidar com essa situação. Bom, nos parece que é um caso típico de deseducação para com as questões da morte. Algo que especialmente na cultura ocidental é bastante comum. Nós não somos educados para a morte. Nós somos educados para muitas outras coisas, mas não para algo que acontecerá na vida de todos nós. Todos nós um dia haveremos de partir do corpo biológico que ora nos abriga. Embora isso é uma certeza, nós não nos preparamos para essa viagem. Como nós não nos preparamos para essa viagem, nós também não preparamos as pessoas que nós amamos para essa viagem. Não falamos e não tratamos do tema morte com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Aliás, é comum, ah, eu não quero nem falar disso. Ou, é bastante comum quando se fala, por exemplo, do câncer. Aquela doença, aquela doença ruim, a pessoa acha que inclusive não pode nem dizer o nome da doença, porque isso pode trazer-lhe um mal a goro. Uma pessoa idosa, ela já viveu com inúmeras perdas ao longo da sua vida. Essa vozinha, certamente, ao longo não sei quantos anos, 70, 80, não importa. Em 70 e 80 primaveras foram tantas as percas, foram tantos os choros, os rangeres de dente, tantas as dificuldades de vidas e praticamente todas ou grande parte delas vencidas e ela ali está. Agora, os parentes, nesse caso, com todo respeito, parecem querer brincar de Deus e decidir, não através da ciência, mas da querência, em o que deve e o que não deve ser dito. Levemos em consideração que, segundo a doutrina dos Espíritos nos diz, eventos fatais, nascimento e morte. Talvez eles temam, com a melhor das boas intenções, que trazer uma notícia dessa, a avó seja fatal, ou seja, acabe levando-a ao óbito. Ora, o óbito, segundo a doutrina dos Espíritos, a morte é uma fatalidade, ou seja, é algo assinalado por nosso pai, levando-se em consideração todas as nuances de uma análise profunda que só pode ser feita pela divindade ou pelos Espíritos de alta hierarquia e de grande inteligência acerca do nosso ciclo evolutivo. Se por um acaso eles disserem à avózinha que o neto morreu e morreu da maneira como morreu, e a avózinha partir é porque assim é que era para se dar. É preciso, certamente, tomar-se de alguns cuidados. Por exemplo, a avózinha tem pressão alta, então é bom que durante aqueles dias em que vai se dar essa notícia que haja uma monitoração dessa pressão cardíaca, né, alimentação com pouco sal e assim sucessivamente. Se é diabética, corta-se o açúcar, enfim, prepara-se a criatura para a chegada da notícia. Mas não, nós entendemos que não é saudável a ninguém omitir uma informação tão importante assim. E qual a importância da verdade, André, nesses casos, seja para contar para uma pessoa que um ente querido desencarnou ou até mesmo para a superação de uma doença grave? A psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross, né, uma psiquiatra suíça, ela escreveu uma obra On Death and Dying, né, que uma tradução literal seria Na Morte e Morrendo. E a psiquiatra, uma estudiosa das questões do psiquismo, ela trata, no caso, em questão das cinco fases que são tremendamente importantes para a vivência do luto ou de uma perspectiva da morte, né. A primeira é a fase da negação, onde ao sabermos que alguém morreu ou que nós vamos morrer, nós dizemos, isso não pode estar acontecendo. A segunda fase é a fase da raiva, por que aconteceu comigo, o que aconteceu com o meu filho? A terceira fase é a fase da negociação, deixe-me viver pelo menos até meus filhos crescerem, isso no caso da pessoa que está adoentada, é uma espécie de barganha com a divindade. A quarta fase é uma fase depressiva, né, que a pessoa se coloca extremamente triste, é, por que hei de me preocupar com qualquer coisa, né, esse é o objetivo dessa fase. E a última fase, a quinta fase, é a fase da aceitação, vai ficar tudo bem, né, eu não consigo lutar contra isso, então é melhor eu me preparar para isso. Quando você não permite que a criatura tenha a ciência da morte de alguém, ou mesmo da sua morte que há de se dar em virtude de uma doença, por assim de ser, você está impedindo que a pessoa passe por essas cinco fases. E essas fases são tremendamente importantes para a nossa evolução. Então, nós entendemos o luto como algo muito negativo na vida de uma pessoa, mas o luto é algo extremamente necessário para que a pessoa possa achar o seu espaço de ressignificação no mundo. Então, uma avó, ela ostenta sonhos para com seus netos, né, e estes sonhos muitas vezes são acontecimentos que ela gostaria que tivesse dado com ela e não se deu e ela espera que se dê com seu neto, um pai com seu filho e assim sucessivamente. No momento, e esses sonhos têm uma relação direta com você, né, um marido quando perde uma esposa, uma esposa quando perde um marido, há que se ressignificar a continuidade da andança na ausência daquela criatura. Então, a grosso modo, o marido perde a esposa, dali adiante a vida dele haverá de mudar. Então, essa fase do luto é justamente a fase onde a criatura tem condições de entender como é que será a sua continuidade frente ao que se deu com o outro e assim possa ressurgir, reinventar-se, perceber que a vida prossegue, e assim sucessivamente. Quando você furta alguém a possibilidade da vivência do luto, você, de uma certa forma, está furtando alguém a possibilidade de se ressignificar e conseguir entender o seu espaço no mundo após a partida. No caso da avó, a avó tinha sonhos para com seus netos e esses sonhos agora não são possíveis de serem alcançados. E ela ainda pode continuar vivendo esses sonhos que não serão mais alcançados nesta forma familiar e biológica que era ostentada por esse neto que partiu. Então, é importante que nesse momento ela tivesse condições de entender o espaço dela, os sonhos que não serão alcançados nessa relação avó-neto, os porquês da vida, que ela tivesse a oportunidade de negar essa morte, enraivecer-se por essa morte, negociar com Deus o porquê dessa morte, entrar em tristeza, passageira, a fase da depressão, e aceitar a morte como algo natural na vida, algo que todos nós passamos e passaremos algumas tantas vezes. E André, omitir a informação da morte ou da doença de alguém pode, de alguma forma, afetar a vida espiritual dessa pessoa? Depende do espírito que partiu. Se é um espírito que já gozava de uma certa bagagem intelecto espiritual e moral, ele não vai se deixar afetar por qualquer sentimento que o prenda à antiga indumentária física. Entretanto, se for um espírito que ainda não alcançou alguma sapiência para com a lei divina e o seu espaço no mundo físico e no mundo espiritual, pode sofrer sim. Por exemplo, essa avó, vamos citar apenas só um exemplo, ela era visitada mensalmente por esse neto. De repente, faz 12 meses que esse neto não a visita. Ela não sabe porque ele morreu. Então, ela pode estar achando, por exemplo, que não é mais amada por ele, que agora ele não está mais nem aí para ela. O que custa dar pelo menos um telefone? E essa energia entre ser encarnado e ser espiritual, se este ser espiritual não estiver preparado, pode sim ser nociva. Mas nós acreditamos com todo respeito à família, e temos a certeza que isso foi feito com a melhor das boas intenções, mas nós acreditamos que quem está sendo mais agredido no seu direito em saber das coisas da vida que lhe cercam é a avó e menos o espírito. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconoscotvmm.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.